Queria começar por dizer o que me vem à memória quando penso no Estádio Nacional, porque já tenho alguns anos e, portanto, comecei a frequentar o Estádio Nacional, inaugurado em 1944. O primeiro grande embate com o Estádio Nacional foi, e eu, seis anos. São, mas eu acho que os nossos jogadores, a seleção, a equipa técnica, por esforço e pela categoria que apresentaram durante este mês, digamos assim, merecem todos os incómodos e todas as saudações. Perdeu-se o último jogo, tudo poderia acontecer, mas é preciso manter bem alto neste nível a que chegámos. Foi a primeira vez que conseguimos chegar a uma final. Perdeu-se, paciência, gostaríamos com certeza todos de ter ganho, mas vamos manter a cara levantada, sobretudo porque o país se mobilizou. Perdeu-se, paciência, gostaríamos com certeza todos de ter ganho.